Alice, eu saí com você porque você me pediu, mas eu tenho que estudar, já quase não vou dormir. Então, venha dormir. E o exame, amanhã. Ah, que importância, tem um exame, haverá tantos outros. Mas eu quero ter bons resultados em todos. Portanto, sinto muito, Alice, mas eu preciso estudar. Me faz a menor vontade. Está bem, desculpe. Então, sério, meu marido, estude. Só não esqueça de me dar o meu beijo de boa noite quando subir. Foi no primeiro instante eu vi Por trás do leque alguém Com os olhos de paixão divina E o brilho que assassina também Depois foi sonho e pressenti Asas querendo me levar Longe, aonde Dedos de brisa poderiam me alucinar A luz de outro instante Nos deixou distantes Como figurantes Que não vão mais voltar Mas quem foi amante Sabe que um rompante Escreve as cordas Pra sonhar E como no teatro Ouvir A personagem Como vê Cumpri o prometido Bati a porta Eu agradeço Não a assustei De modo algum Mas mesmo assim Vejo que está um pouco nervosa É Um pouco Mas por quê? Por quê? Não sei Não quero mentir Estou nervosa sim Sua presença aqui no meu quarto Não digo que esteja me sentindo mal Muito pelo contrário Acho Excitante até Mas estou nervosa sim Você nem parece a mesma de antes Acho que não sou Mas está nervosa Muito Por quê? Fico sem graça de dizer Olivia Sabe que geralmente Bem Durante muitos anos Durante toda a minha vida Sempre que estive com mulheres Elas nunca ficaram nervosas na minha presença Pelo contrário Sempre se sentiam Contentes Excitadas até Quem disse que não estou? Está Contente Excitada Nervosa Mas por quê? Eu já disse Eu fico sem graça de dizer Olivia Chegue aqui Mais perto de mim Venha Você não tem desejo De estar comigo Posso dizer a verdade mesmo É o que estou pedindo Fico constrangida De estar comigo De dizer a verdade Estou perguntando Se você não deseja estar comigo Intimamente Eu vou lhe responder A verdade mesmo Eu tenho mais vontade De estar com o senhor Na intimidade Do que qualquer outra coisa Dessa vida De estar com o senhor